Em Teoflotone, quase no fim da tarde, o comando da Polícia Militar gravou uma entrevista sobre o caso do pedrista assassinado a tiros, próximo a um antigo posto de combustíveis, às margens da BR-116. A PM diz que o suspeito é um militar que estava de folga. O Major Kleber dos Santos fala sobre esse assunto. Vamos ver. Trata-se de, infelizmente, um homicídio ocorrido em Teoflotone. Onde uma pessoa de 38 anos foi encontrada, caída ao chão. A Polícia Militar, de imediato, empreendeu todas as diligências no sentido de localizar ou desvendar a autoria. O que foi feito ao longo do dia, culminando com a prisão de um suspeito. Infelizmente, esse suspeito é da Polícia Rodoviária Estadual. Polícia Militar aqui em Teoflotone, Polícia Militar Rodoviária. Supostamente, ele tem envolvimento no homicídio, mas isso será apurado em inquérito policial comum, uma vez que o militar estava de folga. Portanto, a apuração passa a ser de competência da Polícia Civil. E a gente aguarda, então, após as apurações em inquérito policial, saber detalhadamente por que o fato se deu da forma como foi descrito no local. Supostamente, a causa do crime tem a ver com crédito em dinheiro, tem a ver com dívida, alguma coisa nesse sentido. Mas só as apurações do inquérito policial, formalizado no caderno apuratório, poderá dizer concretamente, de fato, o que realmente aconteceu. Pode ser que haja participação de mais pessoas, exatamente em função da circunstância em que o corpo foi encontrado, dado também a circunstância do número de disparos efetuado, pode ser que haja participação de mais pessoas. Mas só o inquérito policial, como eu bem coloquei, com o seu tempo devido, com as apurações devidas, falarão se houve ou não mais envolvidos no episódio.